PEDIDO Foi-se o meu temor, vou permanecer junto ao Salvador Foi-se a escuridão, ai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu Se muitas tentações me sobrevêm, para Ele vou Recebo forças que do céu me vêm, se com Ele estou Hoje sou feliz, foi-se o meu temor Vou permanecer junto ao Salvador Foi-se a escuridão, ai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu Se negra noite assustar-me, vem, sinto o seu amor As trevas tornam-se em luz também, com meu Salvador Hoje sou feliz, foi-se o meu temor Vou permanecer junto ao Salvador Foi-se a escuridão, ai a luz do céu Pois eu sei que sou do meu Senhor e Ele é meu E Ele é meu